Para notícias policiais, a Polícia Militar prendeu em flagrante dois suspeitos pela morte de um homem em Teoflotone. O crime aconteceu no fim de semana na comunidade da Laginha, cerca de 12 quilômetros da cidade. Segundo a Polícia Militar, dois homens são suspeitos pela morte de Luiz Carlos Santos Menezes, de 26 anos. O homicídio ocorreu nessa casa na comunidade da Laginha no fim de semana. A perícia da Polícia Civil encontrou manchas de sangue em vários cômodos. O corpo de Luiz foi encontrado nessa rua próxima ao imóvel, onde os três bebiam na noite do último sábado. De acordo com a polícia, Luiz Carlos foi assassinado pelos dois suspeitos por conta de ter cobrado deles detalhes sobre a morte de um idoso no ano passado, que era pai e avô deles. Bem-vindo, Roque da Silva tinha 80 anos. Morava nessa casa também na comunidade da Laginha. Ele foi morto em junho do ano passado. Parentes informaram que 10 mil reais do aposentado sumiram do quarto dele. O corpo só foi localizado duas semanas depois no terreno do imóvel. Ninguém havia sido preso até então. O militar disse que pai e filho trocaram acusações sobre a motivação da morte e ocultação do cadáver de bem-vindo Roque Moreira, pai e avô dos suspeitos. O crime teria sido motivado por uma dívida de bem-vindo com o filho. O pai dele teria matado o seu bem-vindo, considerando que o bem-vindo devia a quantia de 4 mil reais para o pai dele. Foi só essa a informação que ele nos repassou no momento. Sobre a morte de Luiz Carlos, o oficial diz que um dos suspeitos assumiu a autoria do crime. Ele e o pai teriam sido atacados pela vítima dentro de casa. Já tem um inquérito em andamento por parte da Polícia Civil que está fazendo as averiguações, as investigações necessárias. Então essa versão foi inserida nesse boletim de ocorrência que culminou nessa morte agora e foi encaminhado para a Polícia Civil com os presos e os materiais apreendidos.